Música 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 Bom dia Rapaziada, começando aqueles Vídeos que vocês Tanto gostam, isso, o Daily Vlog Fazendo um cafezinho aqui Pá Música Vou pro trabalho agora Tá um pouco frio, deu uma esfriada boa Vamos ver quantos graus tá fazendo aqui Já tem Nós já perdi até o costume O jeito de fazer os vídeos desse jeito Deixa eu ver quantos graus tá dando aqui agora Deu uma esfriada Boa, pra mijar agora só se for sentado Tá dando 16 graus Música Então vão acompanhando Com a gente os dias de hoje, vamos ver o que Que a gente vai conseguir fazer Vamos ver o trabalho A obra lá que eu tô trabalhando Vamos ver a galera O meu cafezinho aqui Pra manter o físico É nóis É menino, deu a hora Vamos encontrar aqui agora com o Vitão Tô indo pro trampo Já Hoje é dia de mais um Trouxe roupa de frio pra mim, negão? Trouxe Olha isso Porra O cara não leva nada a sério na vida Isso aí rapaziada, nós estamos indo agora pro trabalho Esse aqui é o Vitão Vitão do Espírito Santo Aqui é 027 É o bonde do Cariacica Deus me livre É o bonde do Cariacica Nada contra, mas Deus me livre Não, não, não É Você é da onde? A Serra? Serra Aí é Serrano, hein? Você é bicho do mato Serrador Tô indo pro trampo então, moçada Vamos com a gente aí acompanhando Tamo junto Tchau Fala galera Olha só, estamos aqui no trabalho Comecei a fazer esse banheirinho aqui, olha Falta, né? Eu terminar essa parede ali E fazer aqui, olha só Tive que dar uma parada Pros caras fazer, né? Esses beleco-teco aqui Ali vai a caixinha de sabão Aqui Tá meio escuro, né? Aí eles preencheram ali também Tá fazendo a instalação em cima da cerâmica antiga Eles compram Aqui tem uma Um tipo de argamassa aqui Que ela é muito forte E que normalmente Normalmente eles usam pra instalar em cima, né? Dessas cerâmicas Aí a gente só procura as que estão Assim, saindo Arranca elas Como aqui, olha só Tava saindo Ali Aí tiramos E aqui É o banheirinho que nós estamos fazendo já Já comecei ele Aí eu passei mal dois dias E eu não vim mais Aí, ó Agora eu vou mostrar pra vocês aqui O outro banheiro que vai fazer também Quer ver, ó Nossa, tá escuro Cadê a lâmpada daqui? Não, tá muito escuro aqui É, vai ser esse aqui Daqui a pouco eu mostro pra vocês ali E o outro banheiro vai ser esse aqui, ó Ai, caramba O outro banheiro vai ser esse aqui Esse aqui é pequenininho Aí, ó Agora falta Só eles rebocarem aqui Essa paredinha Tchan Vamos rebocar aqui Vamos fazer esse banheirinho aqui também Aí tem uma sacada lá que nós vamos fazer também E tem uma cozinha ali Então Deixa eu agilizar aqui meu lado Dar uma limpada aqui no ambiente de trabalho Né? Tirar o que não vai usar daqui Tá organizada nas paradas tudo Que tá meio bagunçado aqui Né? Fazer a base aqui assim, ó Pra gente começar já A botar o terror Nessas paredes aqui Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Hoje é sexta e nós vamos Ter que parar Aqui só trabalha até sexta-feira No condomínio aqui E só pode entrar também Pra trabalhar aqui Depois das nove Nove, quando dá cinco e meia Já tem que parar Fazer barulho Tem que parar de tudo Então vamos lá Vou deixar vocês acompanhando A gente hoje aí Eu vou apresentar pra vocês aqui A galera do trampo Quando eu trabalho assim De fazer a instalação Em cima de outro cerâmico Eu vou mostrar pra vocês Como que é que eu tenho O costume de fazer Normalmente Aqui ó Eu pego Essa empenadeira Normal Passo Agamassa E dou uma Só com as costas mesmo Só pra dar uma sujada De Agamassa Que a massa que eu passar na cerâmica Vai fregar na parede, entendeu? E essa massa aqui Ela é muito boa Ela é muito, muito, muito boa mesmo E vou mostrar pra vocês daqui a pouco O nome dela É caro Cada bolsa dessa aqui é caro Se eu não me engano Se eu não me engano É uns 18 a 19 euros Cada bolsa Dessa agamassa aqui ó Mas o trabalho desse pessoal aqui Eles só trabalham Com materiais de primeira Só trabalham com materiais de primeira Bora aqui O que eu faço? O que eu faço? Obrigado 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 Tchau, tchau Pessoal, vamos ficar por enquanto assim, vamos esperar chegar uns metais para a gente fazer os acabamentos aqui da janela Então essa parede aqui hoje fica aqui, agora depois do almoço eu vou fazer aqui Essa parte aqui, aqui eu dei uma acelerada, aqui já paramos ali, depois tem que fazer o encontro né Então eu vou dar uma adiantada aqui também até mais ou menos Não, nessa parede aqui eu vou ter que subir só duas linhas de cerâmica Só duas, porque a terceira ali eu não posso, no caso aquela ali, porque aí já chega no rumo daqui né E ali vai um acabamentozinho também, que eu vou precisar para segunda-feira Então hoje a missão é fazer essas duas linhas aqui, fazer a caixinha ali E eu vou tentar fazer esse encontro aqui também, olha Dali né Então é isso Vão agora comprar comida E é nóis Deixa eu ver aqui Parada Ah tá, vou mostrar para vocês agora O outro banheiro ali que eu tenho que fazer Olha o caçado Olha o Vitor, olha toda colorida Olha o Vitor, olha toda colorida Vitor vai Alô Aí, esse outro Vem Aqui, esse aqui vai ser o outro banheiro né Eles estão mexendo aqui, linda Aqui vai ter trabalho hein menino Aí ó Esse aqui vai ser o outro banheiro aí Estou esperando eles mexerem com a canalização Tudo que tem que fazer aí para liberar para mim Esse aqui vai ser o último No caso né Oi Você vai almoçar agora? Ah, eu vou almoçar agora Esse aqui é o patrão Esse aqui é o patrão É o patrão Vamos no dinheiro aí Vamos no KFC Tá chamando para almoçar Vamos no KFC Só que eu vou a uma Você vai a uma? É Ali ó Aquele menino ali é o menino mais bonito que tem na galera aí Solteiro, tá procurando uma menina da igreja aí para casar Galera Galera que ele voa Oi Vamos a uma então A uma? É, eu vou no shopping E no shopping? É normal É melhor Ranguinha que é baratinho mano Mas lá também é um perninho de frango fritinho assim Eu vou aí mais e pedi aqui dia 7 euros Vai onde? Como que é o nome do lugar? KFC Ah KFC Você não fala capa não né Capa é pai Capa é pai Então eu vou almoçar Então é uma da tarde Vou continuar meu trabalho ali Esses caras É escravidão Ali ó Ali tá reunião da galera do dinheiro Vai levantar e levantar e levanta o dedo O do meia lá o cheque Olha o cheque poderoso na mão do homem lá O que tem a barba maior que é o que paga Rapaz isso aqui tá uma bagunça Depois eu vou ver se os meninos deixa eu voltar aqui Pra mostrar depois de pronto Aqueles dois ali é os que comandam Os dois de cá É os que faz tudo aqui na obra aqui ó Isso aqui vai ficar bonitinho depois Ah tá Aí Vamos dar um passeio aqui com vocês A casa é grande pra caramba Tem essa sacada aqui pra fazer também Vamos tirar essa Tirar não né Vai instalar por cima também Aqui Aí ó Aí como que tá meio que chovendo Um tempo ruim Vamos deixar pra fazer isso aqui depois E tem também a área da cozinha lá Aqui também vai cerâmica Vamos fazer depois Tá bem destruído né Eles fazem a reforma geral Aí eles Eu faço a área Vou começar a fazer Tudo que é trabalho de cerâmica pra eles Eu que vou fazer A partir de De agora né Desse trabalho Então né Já que nós vamos demorar pra ir almoçar Mais uma horinha Eu vou dar um gás aqui No tranco Eu vou dar um gás aqui 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 E aí Eu vou dar um gás aqui 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 Cheee Cheee Bom Por hoje É só Vamos ficar por aqui Com o tranco de hoje Ai Deu pra dar uma Uma alavancadinha aqui Agora é a hora da Limpeza final Hoje é sexta-feira Vou deixar aqui Um brinque Então é Aí, deu pra gente fazer isso aqui hoje Aí agora aqui Pra eu fazer esse canto aqui Eu tenho que fazer essa frente aqui primeiro Aí nós vamos resolver essa janela aqui na segunda Resolver esse quadro aqui também na segunda Ela ficou lá Aí na segunda a gente faz ele também Aí ficou tudo, e faz o chão, né? A saia Abaixo do chão, eles vão me dar a medida que vai o piso do chão Porque ele tem que ir por baixo da cerâmica Vai ser um piso de madeira E permeável Que vai no chão, na casa toda, na verdade Aí é isso Esse quadro nós vamos fazer Quanto é só, né? Deixa eu dar uma lindinha aqui Aí guardar as ferramentas Dar uma barrida aqui, deixar tudo pronto Aí, ó, o alvitão Tá tudo escuro já, ó Agora que hora, agora? Nem seis horas esse menino bonito aí E o pagamento é que hora? O pagamento eu vou descontar na massa Confirma que eu não ia de massa que você fez a mais Mas os caras falaram assim que você ia precisar de massa Por isso que eu fiz Então desconta no Victor Quanto você vai gastar essa massa? Essa massa? Vamos passar no carro pro Victor Mas é o seguinte, leva na marmita Esses caras, dormiu com o Bozo? Ele dormiu com o Bozo? Ele dormiu com o Bozo? Cadê seu Talocha? Vou caçar a luz aí na parede Aqui, ó Talocha, ó O nome da desempenadeira aqui é Talocha Olha o trabalho de porqueira que ele fez, ó Passou a rebarbadora e estraga Mas é porque ela não era minha, não Ah, então Olha o PCC aí, ó Então é isso aí, moçada Vou juntar as ferramentas aqui Vocês vão estar acompanhando Pelo menos uma vez por semana Nós vamos fazer vlog aqui Aí os meninos ali Os dois irmãos O Lucas e o Anzeias Vamos bater um papinho com eles depois Vai contar um pouco da experiência deles aqui Eles têm mais tempo Eles que me deram a sua oportunidade de ir E conheci eles através do Victor Tenho o canal já há algum tempo E logo quando eu cheguei aqui em Portugal O Victor me mandou um e-mail Dizendo que os rapazes aqui precisavam De uma mão de obra Para fazer um trabalho ali Mas não deu para mim Porque eu morava muito longe Aí por coincidência Vim morar perto deles Aí agora eles estão dando essa oportunidade aqui Para eu fazer os trabalhos de ladrilho Ladrilho no caso, né Que é cerâmica Fazer os trabalhos deles E é o primeiro trabalho Que eu estou fazendo para eles agora E vamos ver Parece que eu estou mostrando Se você gostou do tipo de vídeo Vocês vão deixar o joinha aí para a gente Não se esquece de se inscrever E manda para aquele amigo que você sabe Que instala cerâmica Que gosta de obra Eu quero aproveitar e mandar um abraço Para o meu brother Wesley Pulo do gato Cara fera também aqui na ladrilho Sempre vejo os vídeos dele aí no YouTube É nóis